Olá a todos! Estou reunido aqui com o Lilian e com a Raquel. Vamos até Malta. Vamos assim fazer uma viagem pelo Malta Song. Malta Song ou Malta Origins Song Contest. Vamos à final de cidade de Malta. Regir a uma das dezentas tentativas da Cláudia Faniel. Na Cláudia Faniel. Ora, esta canção tem como título Samsara. Seve a concurso em 2010 e acabou por ficar em o oitavo lugar. A Cláudia Faniel já é assim uma cara bastante conhecida. Sim. Ela participou em 2007, em 2006, em 2007, em 2008, em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, em 2013. E depois teve ali uns anos de intervalo e voltou em 2017. Chegou a representar Malta com o Battlestick, mas não se deu muito bem. Acabou por ficar na semifinal. Pois é. É, sim. Pronto. Vocês... Nesse Samsara... Nunca ouviram falar desta canção. Eu me lembro de comentarem sobre essa música na época do Pre-Eurovision. Mas eu não me recordo agora de cabeça se eu ouvi ou se eu ouvi e esqueci. Vamos ver como é que vai ser a minha reação agora. Porque vai... Se vai refrescar alguma coisa na minha cabeça. Então, não tenho nenhuma lembrança dela. Porque ela é bem recente. Então, pra mim, deveria estar na minha cabeça. Mas... Vai saber. No meu caso, eu não conheço. Eu conheço a Faniello por causa da entrada dela no Eurovision. Não acompanhava os finais de Malta. Eu não acompanhava finais nacionais na época. Pois então. Mas... Melhor dizendo assim. Mas eu não gosto da entrada dela no Eurovision. Então, espero que pelo menos seja melhor. Pronto. Já tínhamos falar. Vocês lembram-se da canção estrada desse ano? Eu tive que ir ouvir antes de gravar o vídeo porque eu não me lembrava. Ah, da... É a ruiva que tem umas asas, né? Isso. Essa mesmo. Essa aí. Que depois... É o que eu me lembro. Ela é ruiva e tinha asas. E ela casou com um polonês que... Que... Um cantor polonês que representou a Polônia naquele ano. Ela casou com o cara do enforcamento? Isso. Com o enforcamento e do desperdício... Do desperdício de maçã. É. Até a Gary... Ela... Ai, não sabia. É. Eles se conheceram no Eurovision, se apaixonaram, se casaram e tiveram um filho. Não sei se vocês estão juntos até hoje, mas... É um caso de amor. Fate ou efeitos do passado. Pois, então. Então, vamos reagir a Samsara. É. Vamos voltar para a Cláudia. Estamos prontos? Estamos prontos. Vamos. Então vamos lá. Um, dois, três e... Nossa... de ambientação diferente nossa opa teve um perderam meio ponto sincronia ali ela é tão bonita com esse vestido verde tão jovem não parece ser quarenta anos acho que ela é mais nova mas ela tem trintas para ir é o fogo para acabar em grande é tem caramba é dez gente é ora vamos dar as opiniões sobre o seu saco pode ser? ela é Raquel pode talent is brilliant never the same totally with me completely never ever done before eu não sei o resto do meme mas gente eu amei eu amei eu amei eu amei é sério é brincadeira se essa música tivesse participado em 2010 seria grande chance de ser meu primeiro lugar com três garantidos né não sei se ele chega a super a Romênia não acho que super a Romênia sim então é sério é uma música pop genérica mas pegaram todos os pontos assim da música pop que eu gosto e botaram a música pop que tipo é coisa linda gente coitada da Paniela que foi com com a música tão chuchu quero ouvir já tendo a música dela tá um chuchu hahaha ela não merecia isso já boa já não basta já não basta ela uns dez anos né ela já sofreu demais ah sim ela é pra um monte sim sim bom só pra matar a curiosidade de todo mundo a a Cláudia tem 33 anos ela é de 88 ela é de fevereiro de 88 e outra coisa eu tava curioso pra saber o que significava Sansara Sansara pode ser descrito como fluxo incessante de renascimentos através dos mundos experimentados pelos seres sencientes isso é do hinduísmo hein é bem interessante assim a música é boa em si ela tem ela tem um ritmo bom ela é bem festivaleira só que como disse a Ana Raquel ela é bem é um pop bem genérico assim pra época eu acho que talvez por isso ela tenha não tenha tido mais notoriedade mais sucesso do que do que ela poderia ter mas assim não é uma música em si ruim é só que ela é ela é muito genérica ah pra um momento que tinha muito pop na época provavelmente então já vi Malta mandar muitas músicas ou concorrer com muitas músicas parecidas com essa então talvez isso tenha meio que tirado ela do da jogada sim eu vou contar a minha opinião eu antes da gravitação até dizia é sim uma canção era origem no mau sentido mas eu tenho pronto é pode ser no mau sentido mas eu tenho gosto e acho que é animada eu não sei se fazia melhor que My Dream sou suspeito eu acho que é uma canção animada iria fazer sucesso nos aeroportos da vida sim sim mas eu acho que não fazia melhor que My Dream muito sinceramente é eu prefiro My Dream não essa que eu me lembro que eu vou me lembrar por muito tempo mas assim acho que pronto samsara assim mais hum mais memorável é muito por causa do ritmo ah sim acaba por ser ali uma balada perto de ser ali no meio das baladas mas acredito que essa não não faria muito melhor que My Dream pontuações 0 a 10 eu vou ser o carinho malzinho eu vou dar 6 rula lá eu vou dar eu vou dar 7 e meio eu não sei mexer com os dedos então eu vou dar 10 tá ótimo e aqui está a nossa opinião as nossas pontuações digam em abaixo se iniciou esta canção se conhece alguma das das 200 tentativas da Claudia Paranello é representar a malta zero visão sigam-nos nas redes sociais no youtube para mais vídeos e até uma próxima tchau 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 tchau